A polícia britânica que investiga os supostos casos de abusos sexuais cometidos contra crianças por uma ex-estrela da rede de televisão BBC, afirmou nesta quinta-feira que suas investigações haviam revelado cerca de 300 possíveis vítimas. O comandante Peter Spindler, da Polícia Metropolitana de Londres, declarou que algumas das denúncias envolvem outras pessoas que podem ter agido com o apresentador Jimmy Seville, que morreu em 2011, aos 84 anos. A polícia britânica informou que colheu depoimentos de 130 das 300 vítimas que se apresentaram e que registrou formalmente 114 crimes. Conhecido por seus cabelos brancos, trajes de corridas espalhafatosos e um inseparável charuto, Seville foi um dos apresentadores de maior prestígio da TV britânica e apresentou uma série de programas que o colocaram em contato com crianças. Se as suspeitas forem confirmadas, ele poderia se tornar um dos piores criminosos da história do Reino Unido. However, it's too early to say.